E aí Porra, rapaziada, eu tô procurando uma Mas eu vou sair, corta a dor Vai, vai, vai Minha primeira cabeça depilada? Óbvio, né, pai? As minas gostam de machoar foi peludo Então por que tá aqui, filho de conto? É que minha mina apostou comigo que eu não aguentava, mas o pai a mão se esquece Ah, entendi, então vamos começar, lobisópolis Pode puxar com coisa, você tem dor não, vai Ah, perdoa, foi muito forte Não, não, é de porra Então já acabou? Sim, sim, tem que começar O que? Ué, não é uma chufa? Entra no top com orgulho! Ó, que casinha! Tá bom, já chega, né? Acho que é nóis! O que? Por favor, pai! A sua compra é eterno top! Então eu quero ficar doente! Ah! Bom, agora vamos para o meu pelo! Não, não é tranquilo, pode deixar! Ah! Agora me rodai! O for rico! O que? Não, não! Mas chufa não deu pela bunda, não! Vai logo! Muito bem! Agora, como se comprometa uma mulher na rua? Ah, essa é a pasta! Olha lá em casa! Resposta errada! Você só passa reto! Bom, parece que você ganhou a aposta! É! Mas perdi as pregas! Então qual o problema de vocês? Ela é tóxica! Cala a boca! Então, doutora, a gente ultimamente tá tendo alguns desentendimentos! Certo, e... Que tipo de desentendimento? Ela acha que mandou em mim! Eu não falei pra você calar a boca? A questão é que eu tô me sentindo muito sozinha e pouco valorizada no meu relacionamento! E por que você acha isso? Por que ele passa mais tempo com os amigos dele do que comigo? Eles trabalham comigo! Independente, Caio! Se ele amasse de verdade, pedia demissão! Caio, o que você tem a dizer sobre isso, Caio? Eu acho que ele concorda com tudo que eu disse! Sara, por favor! Ela vira a cara do nada e acho que eu tenho que adivinhar o que ela tem! E você já experimentou só perguntar o que eu tenho? Glória, se eu pergunto você, eu respondo! Eu respondo sim, vai, pergunta! Beleza, o que você tem? Nada! Tá vendo? Bom, acho que eu já encontrei o problema! Sim, ele tá bem aqui! Não, vocês precisam entender que pra um relacionamento dar certo, é preciso ter confiança no seu parcinho! Eu confio nele! Trancado no parão de casa! Não, ela é ciumento e possessiva! Onde que eu sou ciumento e possessiva? Você tá com o meu celular na parede porque eu tava falando com a minha avó! Claro! Você tava mandando um beijo e falou que tava com saudade! Ela também acha que nunca tá errada! Eu não acho não, eu tenho certeza! Quem não gosta quando eu saio com os meus amigos? A única amiga que você precisa sou eu! Bom, dá pra ver que nesse aspecto o Caio tem razão! Ah, acho que agora entendi o que tá acontecendo aqui! Oh, eu fico feliz em saber! Você tá dando em cima do meu macho, sou vagabundo! E eu preciso de ajuda! E eu preciso de paz! Oi senhora, então a gente tá fechando! Sério? O que vocês costumam fechar aqui? Ahn, agora! Mas vai ser rapidinho, eu juro! Deixa eu só pegar meu óculos, porque sem óculos eu não sou ninguém! E com ele também, né, só vagabunda? É, aqui vocês têm... Não tem, vai embora! Alguma coisa que não seja tão doce, não tenha leite ou excesso de açúcar? Água? Não, eu tava criando um doce mais light! Ou talvez uma daquelas barrinhas de cereal? Senhora, meu horário de serviço já acabou! Você pode escolher esse doce logo? Ai, calma, não precisa ser grosseiro! É que eu tô com pouca aérea hoje! E amanhã você vai estar em coma? É que meu namorado acabou de terminar comigo e... Eu tô um pouco triste, sabe? Dani, você vai chorar em casa! Ah, entendi! A vida tá dessas, né? Você vai criar barrinha de cereal? Me traiu! Eu quebrei a cara! Eu quero quebrar a sua cara! Ai, desculpa, eu tô aqui falando! Ai, ele tá me ligando! Alô, Pintelzinho Fofuxo Melo? Pintelzinho Fofuxo Melo? Agora eu sei que ele te traiu! Sério? Ai, eu sabia, eu sabia! Tá bom, eu também te amo! Ai, voltamos! Legal, Curly! Escolhe logo o doce! Ai, quer saber? Eu não quero mais doce, não! Mas você droga pra mim? Só se for um chute por um soco! Desculpa, eu não tenho troco pra agora! Ah, então eu vou querer uma bala! Hã, claro! Tá cabeça no peito! Logo, a gente vai perder o ônibus! Calma aí, tio! A gente tem que respirar! É, cachorro, você corre demais! Shhh! Eu tô lacrando com um homem branco privilegiado no Twitter! Perdeu, perdeu! Passa o celular! Quê? Você tá dando em cima de mim, assediador? Não, menino, isso aqui é um assalto! Você é louco, tio! Já tá explicado que você roubou meu coração! Quê? Vocês de preto passam tudo! Já roubaram o que eu tinha de mais precioso! Minha vontade de viver! Que brisa é essa, maluco? Passa o telefone! Ih, cachorro, foi maluco! Não curte as paradas aí, não! Vocês estão de brincadeira com a minha cara? Passa a bolsa logo! Já não basta vocês homens terem roubado a dignidade das mulheres e você ainda quer roubar a minha bolsa, machista! Calma a boca, amiga! Ele tá censurando uma mulher em pleno século XXI! Ah, eu vou twittar isso! É o seguinte, se continuar com a comédia, eu vou meter vale em todo mundo! Eu posso ser o primeiro? O quê? Cachorro, você tá fazendo tudo errado. Você tem que chegar por trás e meter uma pavor. Aí sim você fala que é um assalto. Você pega assim ou aí... Qual foi? O que vocês acham que eu tô em liberdade provisória? Ah, eu só queria assaltar vocês! Eu deixo se você passar seu antes primeiro! Quê? Eu te dou umas dicas depois, cachorro! Mas... Ah, você vai ser tão cancelado! Qual seu arroba? Arroba? Você não ia meter bala em todo mundo? Ah! Ei, pessoal, o que tá rolando? A gente tá sendo assaltado. Sério? Ah, até que enviou e ensacou! Não posso fazer uma live? Liana, Bárbara, Luda Sampaio, Katelyn, Luana... Ah, professora, desculpa, mas não tem nenhuma Luana aqui na sala. Cécio! Ai, eu não tô fazendo chamada nenhuma! Eu tô fazendo a escalação das jogadoras da seleção que vai ganhar de todo mundo! Escalação? Seleção? Isso aqui virou aula de futebol? Mas já que tá todo mundo ansioso pra aula, vamos começar falando da prova de futebol! Ai, eu tenho certeza que gabaritei! Todo mundo tirou zero! Zero? Impossível! Gente, a pergunta era simples! Se a Debinha realizou 25 chutes durante o treino e acertou 20, qual a probabilidade dela fazer um golaço no jogo oficial? Desculpa, professora, mas eu tenho certeza que a minha resposta tá certa! 60% de chance de acerto! Errado! Ai! Porque se a Debinha chutar, a legula acerta! A goleira não vai nem vir a guarda-bola! É, amiga, acho que ela tem razão! Quê? Ah! É isso, gente! A aula acabou! Tá na hora da gente ver a Maria ali em campo! Quem vem comigo? Mas, amigo, o Brasil joga hoje! Não, reclama, só vamos! Brasil! 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 Vufoca! Boa noite, seu policial! O que aconteceu aí? Senhora, por favor, se afasta! Não é! Eu só me barrei minha calçada! Vem tirar o lixo! Vem fumar um cigarro! Vem passear com meu cachorro! Senhora, são 11 horas da noite! Vai dormir! Ó, que cabelo bonito, Maria! Você fez o quê? Ah, obrigada, Irene! Mas aqui, você sabe o que aconteceu na casa do vizinho outro? Tava cheio dos policiais! Não sei não, Irene! Mas acho que tem a ver com a esposa dele! O quê? A esposa dele traiu ele com o irmão dele, depois roubou todo o dinheiro e depois quebrou tudo, Maria! Que maluca! O quê? Eu nunca disse isso não, Irene! Tá louca na louca? Alô, Creus! Tem uma fofoca das boas! Ó, mocinha, não era pra você estar na escola? Ah, é? Que hoje eu saí mais cedo! Mas vou colocar pra minha mãe, por favor! Ah, entendi, querendo! A minha boca é um tubo! A safada amadou Alain! Tô bem sim, Creus! E você, como é que tá por aí? O flash tá ligado, véi! Ah! Quem sou eu pra julgar, né? Mas você acredita que agora a Marilene tá usando uns vestidinhos curtos assim mostrando tudo, mulher! Uma velha daqui, elas devem se dar o respeito, né? Tá achando que é jovem? Simplesmente horrível! Bom dia, Marilene! Tá moderna! Adorei o vestido! Aqui, sabe quem engravidou? Quem? A filha do pastor, você acredita? O quê? Mentira! Pois é, faltou no culto do mim e agora parece assim, ó! Tá perdida! Ué, mas não é você que tem 10 filhos? Cala a boca, velha fofoqueira! Bom dia! Quer saber de uma fofoca? Você não tem mais o que fazer, não? Velha do caralho! Precisa do papai, tudo pronto! Sim, papai! Então vou chamar ela! Pode vir vir! Ai, quanto suspense! Posso abrir os olhos? Pode! Ai, que delicada! É pra mim essa cartinha? Ai, que graça! Que lindo! O que é essa bola com rosto de caveira? Você! Ah! Mamãe adorou! E essa cola aí? Ai, ai, ai! Ela falou que achou a sua cara! Ah, então deve ser alguma coisa bem delicada! De sabor! É o George! Ah, adorei o George! Obrigada, viu? Princesinha da mamãe! E como é que você pagou? Ai, ai! Ah, foi com o meu cartão! Que esperta! Bom, já chega de presente! Vamos almoçar! Ai, quanta coisa gostosa! Mas ainda bem que eu tô morrendo de foda! Ah, não! Isso aqui é pra gente! Aparelhice preparou um especial pra você! Ai, ai! Ai, e o que que é isso? Mato com água da privada! Ah, sabia que mamãe tá cheia! Vou deixar aqui e depois eu como! Come! Mas é que mamãe tá de dieta! Agora! Hum, que delícia! E olha que ainda tem sobremesa! Ai, ai, ai! Que cheiro é esse? Ahn... Parece gás! Quem foi que cozinhou a comida, Rogério? Ah, foi eu, Vida! Mas eu pedi pra Marilice desligar o fogo! Ai, 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 ai! Bom dia, quero maquiagem! Caramba! Eu quero ingresso pra você, palhaça! Bom dia! E você procura o que especificamente? Ah, eu não preciso de muito pra ficar bonita! Então hoje eu só vou querer base, rímel, pó, blush, sombra, corretivo, iluminador, batom, gloss, cílio postiço e fixador! Eu tô esquecendo de alguma coisa! Uma cirurgia plástica? Entendi! Então só o básico, né? Sim, até porque eu não gosto de maquiagem muito pesada! Deu pra ver pelo reboco! Certo! E você tem preferência de marca? Não, mas eu queria uma base que parecia assim que eu não tô de base! Então passar! Mas ao mesmo tempo eu quero que me transforme e me deixe lisinha! Aqui a gente vende maquiagem, não argamassa! É, olha, essa aqui é incrível e acho que vai combinar com a sua cara, hein? E tá baratinha, tá? Trinta reais! O quê? Trinta reais? Nunca! Vai, me mostra o pó! Certo! Aqui nesse aqui que é muito bom que tá quinze reais! Nossa, mas tudo isso? Não tem o mais barato, não? Se quer pó mais barato, passa tal! É que esse é de qualidade, né? Mas eu posso te mostrar outro! Ai, deixa! Me mostra o blush! Certo! E você sabe a marca desse aí que você tá usando? O quê? Não! Isso aqui não é blush, não! É que eu fiquei curadinha na praia, peguei um solzinho! Só se for o sol do inferno! Imagina! Então... Ai, quer saber? Eu acho que eu não quero mais maquiagem nenhuma! Como é que é? Eu não vou me render aos padrões da sociedade! Eu vou aprender a conviver com as minhas características e me amar no jeito que eu sou! Feira! Então eu não vou comer em lugares que eu não sei a procedência! Fica tranquila, Janete! Não só porque é barato que é ruim! Fala, patrão! Opa, vou pegar aquele mistur frio no capricho! Pra já! E a moça quer o quê? Ir embora! Janete, tem uma educação! Pode tomar água, fazendo favor! Tá na mão! É, a gente pediu água no café! E quem disse que isso é café? O quê? Ah, então é água saborizada! Licença! Você não vai lavar as mãos? Ué, ela tá limpa! Cleiton, vou embora! Por quê, Janete? Lanchonete cinco estrelas! Ele tá coçando a bunda com o presunto, Cleiton! É o tempero especial do chão! Ele derrubou a manhã no chão e tá colocando no pão! Tá ensinando que o chão dele é sujo baseado nas aparências? Isso é preconceito, hein, Janete? Ele tá literalmente colocando rato e barato no lanche! Ué, anticorpo! Ai, desisto! Ah, para! Até que não tá tão ruim essa... Ah, tá aí! Boa pra ti! Valeu, né, parceira! Vai, Cleiton, come! Tá apressado, Janete! Se quiser, eu posso fazer um café pra acompanhar! Não, por favor! Mas esse aqui tá ótimo! É, vamo lá, vamo lá! Isso, isso! Que gostoso! Sente outro câncer, Cleiton! E aí? Um bosquinho de morte! Ele tá ali! Ah, não! De novo não! Vai pro lixo, nerd! E ela que chegou! Hã? Que foi, loser? Tu nunca viu uma gostosa se maquiando? Vá! Tá bom, vamo, vamo! Eles já foram! Ai, que perdoe esse, garoto! É, desculpa, Verônica! Me jogaram no lixo! Amor, você é o lixo! Eles sempre pegam no meu pé! Não sei por quê! O que você tá vendo aqui? Ah, eu? Errado! Você tá vendo um loser fracassado! Como é? Você é um exemplo do que as pessoas não querem ser, Samuel! Você é estranho e esquisito! Ah, entendi! As pessoas têm nojo de você! Você perde o fracasso! Mas é gente boa! Ah, obrigado! E pra sua sorte, eu adoro ajudar o próximo! Sim, você é bem gentil! Presta atenção! Se você deixar pisar em você, vão pisar em você! Então o que você tem que fazer? Tentar resolver no diálogo? Errado! Você tem que pisar primeiro! Vai, nerd! Levanta essa cabeça! Mostra quem você é! Não, tá! Eu vou levantar! Repete comigo, loser! Eu não sou um loser! Eu não sou um loser! Faz parte, loser! Eu não sou um loser! Eu vou massacrar quem entrar no meu caminho! Eu vou massacrar quem entrar no meu caminho! Então vai! Eu vou! Sai da frente, nerd! É, acho que você nasceu pra fracasar mesmo! Ui, loser! Logo, antes que a Neuza cumpre todas as cartelas! Já tô aqui, vovó! Ah, essa voz não me engana não! Silêncio, esses dois aqui não pode fazer barulho! Cadê a babá da Amareliça? E aí, Dilsa? Não tinha no pico esquerdo! E aí, Samanta, desligar isso! Você foi logo! A senhora não disse que era aqui o vale de qualidade? Eu disse que hoje era o pico da terceira idade! Oh! E aí, Pino Madraca? Shhh! Cuida da Amareliça enquanto eu ganhei da Neuza! Mas não tira meu nome da boca mesmo, né? Falando no diabo! Isso é o que vamos ver, sua velha rabichinha! Ara, deixa as conversas! Vamos conversar logo com o Bingo! E vença melhor! B3! Bingo! O quê? Ele parei! Bingo! Mano! B57! Bingo! 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 Ah, que droga! Nós eu sempre venho a todas! É, molezinha! E aí, Madraca, safado tá roubando! Ara, agora vamos pra última rodada valendo o grande prêmio surpresa! Ha! Tive uma ideia, tio! Aê! Bingo! Bingo, aqui eu ganhei também! Saiu! Ah, sua baranga! Vem cá! Aê! 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 Quer saber, Neuza? Pode cagar com o prêmio! Você precisa mais do que eu! Acha o pau! E qual é o meu prêmio? Uma tarde com a minha cachorra! O quê? Aê! Foi mal, tio! É que ela tá com sono! O intervalo já vai acabar! Ah, sem tocar, eles chegaram! Caramba, tipo, nossa pele é tão linda! Ainda não! Beautiful! Juliana, deixa eu tocar o seu rosto! Não! Marina, qual o segredo pra uma pele tão perfeita? No seu caso, nascer de novo! Meu, seu sinal já tocou! Não melhor a gente ir pra sala! Calma, Tive! A gente ainda tem que fazer aquilo! É, ninguém pode descobrir o segredo da nossa pele perfeita! Ei, você! Ha! Vocês não ouviram o sinal tocar? Não! A gente tá ocupada sendo bonita! Bom, então vocês vão ser bonitas na diretoria! Divertem-se, mas trem! O quê? Uau, a pele de vocês é perfeita! A gente sabe! Se eu te contar o porquê, você libera a gente? Não! Tá bom, eu conto! A nossa pele é perfeita sim, por quê? Nós usamos a nova linha acne control da língua! Cuidado com a proteção completa! E controle da acne! Para higienização, temos o saborete facial em gel! Limpa profundamente e controla a oleosidade! O esfoliante que reduz a acne e renova a célula! Tônico pra tonificar e reequilibrar a pele! E por último, o mais essencial, o hidratante! O hidratante ajuda a reduzir a irritação causada pela acne! E se quer completa! Aliás, a Nidia é a marca número 1 em cuidados com a pele do mundo, né? Uau, agora eu não entendi por que a pele de vocês é tão perfeita! De nada, então a gente tá liberada? Não, eu vou confiscar os produtos! Mas o quê? Licença! Positivo, boa tarde! Boa tarde, você pode me informar onde tem uma cafeteria com tomada pra eu carregar meu notebook? Ah sim, só um minuto, vou verificar pro senhor! Tá, mas por favor, rápido, porque ele vai descarregar e eu preciso dele! É, o cliente está perguntando se tem alguma cafeteria com a disponibilidade de tomada para o uso de coworking! Aham! Aham, positivo! E aí? Bom, o senhor sabe onde fica a cafeteria? Não, por isso eu vim te perguntar! Certo, o senhor vai pro segundo andar! Tá, segundo andar! Não, perdão! Fica nesse andar! Tá, então é nesse andar! Não quer dizer que o senhor vai descer para o térreo! Ah, entendi! Então o primeiro desce pro térreo, é isso? Não sei, o senhor sabe? O quê não, moça? Precisa carregar logo meu notebook! Só um minuto! É, o cliente está com urgência pra achar... Uma cafeteria com tomada! Uma cafeteria com tomada pra... Pra carregar meu notebook que tá descarregando! Pra carregar o notebook que tá descarregando! Ah! Positivo! Ué, acabei de receber a informação que infelizmente não possuímos nenhuma cafeteria com tomadas aqui no chão! O quê? Por que você não falou antes? É, o cliente gostaria de saber o porquê não falou... Ah, quer saber? Deixa quieto! Obrigado por nada! De nada! Foi um prazer ajudar! Cadê a Marina? Ué, ela falou pra gente esperar ela aqui! Anda logo, otários! Vamos pro shopping! E aí, loser! Estão indo ao shopping e eu quero uma carona! Ah, eu prefiro usar crocs e ajudar uma pobre que nem você! Beijo, galera! Ah, mas que vagabundo! Aí eu brinquei com meu pai porque ele não quis me levar pra Maldivas! Nossa, amiga, essa vida é muito difícil! Não é! Eu odeio a minha vida! Tem esse aqui rosa pink? Não, infelizmente, isso é rosa chiclete! Ah, tá! Então pode ser isso! Vai ser no débito! Ahn, meu cartão recusado! O quê? Não, não é possível! Tenta de novo! Cartão recusado! Deve ter alguma coisa errada, peraí! Vocês aceitam o store como pagamento? Ah, meu pai bloqueou todos os meus cartões de débito! Oh my God, amiga, e agora? A senhora pode parcelar, se preferir! O quê? Parcelar 10 mil reais? Eu tô com cara de pobre? Amiga, isso é uma urgência! É que não tem limite! Amiga, eu já olhei! Mas a gente não vai devolver esse vestido! Bom, se vocês não pagarem, eu vou ser obrigada a chamar o Seguranças! Não, não, por favor! Hã? Verônica? Verônica, amiga, aqui, ó! Eu conheço ela, Verônica! Ah, e aí, Losers? Me chamaram? Oi, amiga, você pode me ajudar? Fala pra ela que a gente se conhece, nós somos BFFs! Você conhece ela, senhorita Verônica? Sim, conheço! Então, gente, nós não vamos te roubar! Essas trombadinhas já tentaram me roubar! Pode chamar o Seguranças! O quê? Beijo, ralé! A princesinha da mamãe, tá, Dodô? Ai, vamos lá falar com a recepcionista! Pode confiar, eu falei pra você! Chifre não acerta! É, acorda! É, bom dia! É... Aqui, ó, depois a gente se fala! É, beijo! Bom dia, hein, que posso ajudar? A minha filhinha tá passando super mal! Quero uma consulta pra ela! É, o quê que ela tem? Ai, normalmente ela é toda animada, delicada! Mas hoje acordou e falou que tava com dor de barriga! Rar! Febre alta, dor de garganta! Rar! E também espirrando bastante! Rar! Atchim! Ah, é mesmo? Pois é, menina! Hoje ela tinha até a escolinha, mas soltou porque tava doente! Rar! Mulher acorda! Ela tá fingindo! Falou de só pra voltar na escola! Rar! Ah, não! Minha bebê delicada jamais faria isso! Né, Marilis? Rar! Aham, febre alta, né? Deixa eu ver! Rar! Rar! Ai, desculpa, bem! É que ela tá doente! Ah, ela tá mesmo muito doente, né? Então vou marcar uma injeção bem afiada pra ela! Rar! O que for melhor, bem! Rar! Ai, ela tá curada bem! É um milagre! Olha só como a entidade saiu rapidinho do corpo dela! Rar! Obrigado pela ajuda, viu, Bey? Dá tchau pra moça, Marilis! Rar! Ah, sou de lá que tá rolando meu cabelo! Ai, desculpa, Bey! Agora é porque ela tá com sono! Então é isso, uma academia? Não, é a causa do Carol! Bom dia! Isso mesmo! Que posso ajudar? Bom dia! Hoje eu acordei motivada e resolvi entrar pra academia! E vai demorar muito pra sair? Ah, que legal! É sempre bom cuidar da saúde, né? E você já malhou antes? Que levantamento de garfo conta? Não! Ah, então não! Imaginei! E qual o seu objetivo com a academia? Ah, eu quero ter um corpo malhado, chamar atenção e ser padrão! Com esse rosto? Só se for padrão de jornalismo! Ah, entendi! Ó, esses daqui são os nossos preços, mais a taxa de matrícula! Nossa! Tudo isso? Que caro! Pra gastar em fast food, você tem dinheiro, né, pobre? É, mas pela estrutura da academia, vale a pena! Ah, e por esse valor, já vem incluso um personal trainer, nutricionista, um passe VIP pra utilizar os equipamentos... Claro! Ah, de brinde, você leva um tapa pra ver se acorda! Infelizmente, não! Ah, entendi! É, agora tem dúvida! Então vamos agilizar, não precisa botar com peso na sua cara! A gente também tem um plano econômico! Não é, o problema é que eu não quero revezar o aparelho! Ah, pronto! Então malha na sua casa, bafurra! Ah, entendi! Então faz assim, você faz um treino experimental e se você gostar, a gente vai achar um contrato, pode ser? E eu vou poder tirar foto no espelho e postar com a legenda onde hoje tá pago? Se você quiser passar vergonha? Claro! Ah, então fechou! E vem cá, em quanto tempo você acha que eu começo até gostosa? Você? Ah, acho que é alguma coisa entre 6 meses e a morte! Então, Lulu, ah, vou entregar a prova de você! Ah, eu não consegui, eu tirei 10! Arthur, nota 5! O quê? Ai, olha lá, cantaram! Super rosto, seu neto! E essa foi a nota mais alta da turma! Como é que é fim da marcha? Melissa! Ah, então vocês vão me dar nota baixa só porque eu sou mulher, feminista e girl e fora do padrão? Perfeito! Não, eu te dei nota baixa porque na prova inteira você só falou de machismo e matriarcal! E o que eu escrevi de errado? A prova era de matemática! Machista! Isso vai pro Twitter! Rapaziada, vocês tiraram quanto? 4, 3, 2, 1, 0! Ganhei, cachorro! Gente, mas quando eu te pedi ajuda você falou que tava com amnésia! Mas é claro, você queria a resposta da pergunta no dia da prova! E a pergunta era antes! Prof, você tem que entender que a gente tem muitas matérias pra estudar! Aí o problema é de vocês! Eu também tenho muitas provas pra corrigir! É, aí o problema é seu! Como é? Tudo que caiu na prova eu dei em aula! Agora me explica! Por que vocês não aprenderam? Ah, porque você não explicou direito! Eu expliquei a matéria mil vezes, herói! E todas foram ruins! Melhor ilusão! Ah, mas eu não tô passando mal na crítica de meu ciclo! Ele tirou de grávida! Arthur, alguém ia ajudar ele, gente! Eu ia ajudar ele pra esse nerd, tio! Eu quero saber por que você me deu! Agora na questão 3! Ah, porque a questão 3 era uma pegadinha, né? Pegadinha, tio? Será que virou seu? Hum, mas tá tudo bem, Samanta! Você quer que eu te expliquei a questão pra você entender onde você errou? Ah, agora eu quero mais aqui, se foda! Só uma vez, eu não quero saber de birrar na loja de brinquedos, entendeu? A vida, ela é muito comportadinha pra fazer birra, né, princesinha do papai? Sim, papai! Com seu pai você fala, né, Maria Alice? Incrível! Bom dia, família! Preciso de ajuda! Bom dia, Bem! A gente veio comprar um brinquedo pra nossa filhinha delicada! Ah, sim! Então se ela é delicada, ela deve gostar de boneca ou esquim de pelúcia! Ah, é! Ela adora, né, Maria Alice? Maria Alice, solta isso! Maria Alice! Ah! Ah! Você sugere alguma coisa, Bem? Ahn... Que tal um unicórnio? Ah, não, Bem! Ela arrancou a cabeça do último que a gente deu pra ela! Ah! Ahn... É... Ela gosta de massinha? Acho melhor não! Da última vez ela colocou na comida e a tia dela foi internada por intoxicação alimentar! Ahn... Ahn... Que tal essa princesa butterfly? Um clássico? Bátima! Bátima não, Maria Alice! Isso aí é pra criança selvagem! Olha a bonequinha que linda! Bátima! Maria Alice, eu falei pra não fazer birra! Ahn... Ai, quer saber? Então a gente vai levar mais ruim! Bátima vai dar tudo! Vou pro bátima pra ela, Vi! Calma, boneca! Olha essa princesa butterfly, que linda! Ahn... Maria Alice! Ahn... Ai, desculpa, Bem! É que ela tá com sono! Mas a visa tem um descontinho? Bom dia, senhora! Senhora é sua mãe! Ah, então bom dia, desgraçada! Ahn... Vai querer o quê? Hum... Esses salgados são de hoje? Não, são de 10 anos atrás! Sim, todos os salgados são de hoje! E esses daqui são os preços? Tá literalmente bem salgado, hein? E a sua cara tá bem azeda, hein? É, mas vale a pena pela qualidade, pode confiar! Ahn, sei! Então me envia uma coxinha! Certo, é pra viagem? É pra comer! Vamos ver se vai conseguir depois perder os dentes! Tenho certeza que nada aqui tá vencido, né? Só minha paciência! Sim, moça! A gente não vende nada vencido pros nossos clientes! Hum... O que é esse javale selvagem? Ahn... Moçinha, essa coxinha tá horrível! Tá fria, sem gosto, muxa! Olha, então tá combinando com você! 20 minutos! Impossível, eu não consigo nem molhar isso aqui! Isso é tão ruim! Você quer uma ajudinha? Faz assim, eu quero que você aflite uma agora pra mim! Ih, eu quero te dar um soco, mas nem por isso eu vou! Mas senhora, infelizmente isso eu não posso fazer! Ou você frita e eu chamo a vigilância sanitária pra fechar esse muqui! Calma senhora, não precisa de tudo isso! Faz assim, eu te dou alguns salgados de desculpa pelo inconveniente, pode ser? Hum... Pode ser! Mas eu não piso meus pés mais aqui! Como quiser, ó, aqui está! Oh, cadê aqueles salgados mofados que vêm pro lixo? Bon apetit, vagabundo! Deixa de pica, você só vai cortar o cabelo! Vem fazer o que no cabelo hoje? Oi, Bi! Hoje quem vai cortar é minha princesinha delicada! Dá oi pro tio Bi, Marielice! Ai, que selvagem! Adorei! E tudo bom? Marielice! O que é isso? Mariana é Georgia! É, gata! Hey, Bi! As minhas amigas vimos fazer o cabelo! Mas você marcou o horário? Amor, eu sou o horário! Passa, velha! Como é, Bi? Então, gato, tem um corte agora, mas eu faço de vocês logo em seguida! Pode ser? Hum, a gente espera! Mas você vai fazer nossas unhas de graça! Vamos, intocáveis? Claro, gata! Vamos lá, Marielice! Vou te deixar batônica! Gatinha, toma a cabeça parada por te cortar rapidinho! Não vai doer! Não espalha! Ah, eu não tomei! Amiga, espera! Escuta aqui, garotinha! Eu tenho que fazer uma viagem pra Maltivas daqui duas horas! Então, se você não tira a fim de cortar o cabelo, faça! Marielice! Solta você! Solta, solta, solta! Olha, ela deu uma chapinha! Sai do meu salão! Marielice! Oh, my God, amiga! O quê? Nossa, Ben, desculpa! É que ela tá com sono! Mas não precisa ter uma vez comigo! O que que eu vou fazer agora? Ahn... Sei lá, Ben. Uma franja? Oi pra você! Ué, amigo, o que que foi? Não, ali ó, tá me encarando! Amigo, respira! Não, relaxa! Tô tranquilo, tô tranquilo! Me olhou de cima a baixo! Amigo, calma! Não faz barraco! Tá olhando o que eu quero pra gente procurar minha cara! Eu quero cancelar meu plano! Mas, senhor, o que aconteceu? Aconteceu que a conta veio 2 reais mais caro esse mês! Vocês também acham um cara de palhaço? Mas, senhor... Não adianta falar nada! Eu sei dos meus direitos! Ahn, você quer abrir um processo? Vocês queriam que eu vou aí fazer barraco mesmo? Tudo bem, senhor! A gente consegue fazer um desconto no valor do seu plano, pode ser? Forma imperfeita, obrigada! Compra a carteira de motorista! Tio, eu adoro por odiando! Amigo, vai com calma aí! Ele cozinhou pra mim? Amigo, calma! Já volto! E aí, você não falou que ia quebrar minha cara? O quê? Fica debaixando os meus amigos, ri quando a gente passa! Ah, eu nunca fiz isso! Ah, nunca fiz isso? Vem cá! Amigo, você é barraqueiro! Não, eu só pago ódio com ódio! Só quem dou! Ah, eu quebrei tudo porque não quis devolver meus 10 centavos? Tô errado? Bom, como sou psicóloga, eu tenho que dizer que você é uma pessoa extremamente impulsiva e que não sabe lidar com seus sentimentos! Como é que é? É, você tem que saber expressar o que você sente de outra forma! Ahn... Acho que eu já sei como! Ah, que bom! E fazendo o quê? Quebrando sua cara, filha da puta! E a classe, vamos sentar no que a aula já vai começar! Ah, oi, Jobs! Tem alguém sentado aqui do seu ladinho? A Melissa, minha namorada! Ué, eu não tô vendo sua namorada aqui, então será que eu posso sentar? Não! Oh, thanks! Já que você insiste! Bom, turma, hoje nós iremos falar sobre a origem do feminismo! Feminismo? Cheguei na hora certa! Senhorita Melissa, você está atrasada! E você é um homem! Calado! Sente-se que vamos continuar a aula! Hehe, Jobs! Você é tão crazy! Ei, a minha cadeira virou galinheta! Ah, sorry! Eu sou uma viva! Seu lugar? Eu não tô vendo seu name aqui! É, mas você vai ver ele na minha ficha criminal! Menina, silêncio! Vai logo, garota! Essa cadeira é minha! Não é mais! E se der incomodada, fica em pé! Eu quero coitar seus pés! Ah, Jobs! Faz alguma coisa! Peraí, Jobs! Faz alguma coisa! Tá! Oh, ele é tão cute! Ah! Sai! Não! Ah! Sai do meu... Não! Sai! Sai! Ai, gente! Essa selvagem me agrediu! O quê? Eu não vou fazer nada se ela continuar aceitada no meu lugar! E eu não vou fazer nada se ela sentar nesse lugar! Feminismo é com Y? Bom dia, campeão! Você trabalha aqui? Não! Eu tô sem o que fazer e vim perder a paciência no mercado! Trabalho, Sido! O que você precisa? Então! Quero saber o valor do arroz! Tá na placa! Não sabe nem, imbecil! Ah, sim! Os preços ficam nas plaquinhas! Ah, entendi! E o preço do feijão? É... O preço tá na plaquinha! Ah, beleza! Licença! Mas você sabe me falar onde ficam essas plaquinhas? Fica no meio do seu! Senhor, as plaquinhas ficam debaixo dos produtos! É só ler! É que tá muito pequena! Não consigo enxergar! Você quer que eu esfregue na sua cara? Bom, então deixa eu te ajudar! É, o arroz está a 23 reais! E esse aqui que tá sem preço? É de graça? Devem ter tirado a plaquinha desse! Mas esse está... Não o quê? Se tá sem preço é de graça! Eu quero te dar um soco de graça! Não, senhor! Veja bem! Se tá sem preço eu vou levar sem pagar! Não, mas é que... Então eu vou chamar a polícia! Chama! Que eu tô louco pra cometer um crime! O senhor está um pouco equivocado! Mas o cliente sempre tem razão! Só se for na sua casa! Porque aqui o cliente sempre apanha! Calma, senhora! A gente não pode resolver isso de outra maneira? Depende! O que você tem a me oferecer! Haha! Bom! Hoje é seu dia de sorte! O senhor é o cliente número mil! E acabou de ganhar uma viagem com tudo pago! Sério? Pra onde? Pra casa do caralho! Marilice, a gente vai entrar rapidinho! E você fala que já quer ir embora! Ai, que eu não aguento mais ver a cara! Olha a mulher! Betânia! Que saudade! Ai, eu também! Oi, mas lá! Que gracinha! Parece um cachorro! Vamos entrando! Então, Betânia! A gente tá com um pouco de pressa! Por que você me chamou? Ah, é pra você ver minha filha que voltou de viagem! Ah, e desde quando ela tá aqui? Ué, desde quando ela voltou! Peraí que eu vou chamar ela! Filha, vem dar pra tia Cláudia e pra Maria Slice! Ai, mãe, que saca! Tão ouvindo Kpop! O que você quer? Olha quem tá aqui, filha! Tia Cláudia lembra dela! Vamos esquecer esse rosto feio, né? Oi, loser! Oi, Verônica! Tudo bom com você crescer? Você também, pros lados! Como é, Betânia? Você agora, mãe? Calma, Betânia! Ainda vou te apresentar a Maria Slice! Quem é essa? Ai, minha filhinha é graciosa! Dá-lhe pra Verônica Marilis! Ai, 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 ai! A sua filha é um cachorro? Ah, não, Betânia! É porque ela tá com soco! Ô, filha, por que você não leva a Maria Slice pra ver seu quarto? Porque eu não tô afim! Verônica! Ai, que saco! Vem, Pitbull! Não mexe em nada! Se você tocar em alguma coisa, eu arranco sua balada fora a lousa! Ah, ficou impressionada? Esse aqui é meu disco de vinil de edição ultra ilimitado! Eu tô gravado pelo Blackpink! Ele é super rápido! Ah, meu Deus! Esse é o Blackpink! Foi de parte 2! Isso! Eu dei a minha vida por esse disco! E agora eu vou tirar a sua! Foda aquilo! Você tá aí, mulher! Ah, eu adoraria, Betânia! Mas eu realmente atendi! Nossa, sabe isso? Você me lembra? Alguém que não te suporta quer ir embora? Não! Aquela menina da escola que era super estranha! Tinha uma verruga enorme nas costas! E também tinha uma irmã que era melhor em tudo! Era melhor em tudo! É isso mesmo, mulher! Você lembra o nome dela? Cláudia! Olha, igual o seu! Ai, meu filho! Ah! Eu peguei! Ah! Ah! O que tá acontecendo lá? Relaxa, mulher! Mas é isso! Você entendeu que é uma verruga? Deixa eu ver! E quando você entra... Você aparentemente não é uma loser! E eu gosto disso! É isso mesmo, Pitbull! Verônica Cuncá gostou de você! Então vamos para a transformação! Hã? É, já tá tarde, né, Betânia? Acho melhor eu... Calma, mulher! Me mostra a verruga! Ela ainda tem pelo! Atenção, loser! O que é isso, Betânia? Verônica Cuncá apresenta sua nova criação! Não tô gostando disso, Betânia! Mas relaxa! Faz isso de mim! Preparadas para conhecer a nova e melhorada versão do Pitbull? Diga, Maria Ulisse! O que, Betânia? E você vai ser uma princesinha? Agora ela é uma quem compra e kawaii! Aceita, velho! Maria Ulisse, fala com a mamãe! E aí, loser? É um Black Pig e BTS? Vamos! Nada a ver me estressar! E aí, motor? Foi uma demora, tava ficando bonita! Então pode voltar, porque continua fina! Sem problemas! Posso seguir o aplicativo? Mano, sei lá! Sei que é o motorista, se vira! Eu vou virar e vou esperar a sua cara! Tudo bem, então! Nossa, aqui não tem uma bala, um bombom! Tô com cara de doceria? Infelizmente, não! Vou ficar te devendo! E como, então, o ar condicionado? Tá mó calor! Prontinho! Nossa, esse carro tá meio sujo, né? Cheio de pó! Tá incomodado ali com a língua! É, até se ela chegar, tava limpinho! O quê? Se tem isso no ano que eu sujei seu carro? Se a carapuça serviu? Como é que é? E na esquerda do Rio? Foi o GPS? Ah, é brincadeira, hein? A gente paga um rinco nessa viagem, tem que andar nesse moquito! Então, na próxima vez, é de ônibus e não enche meu saco! E aliás, tem como andar mais rápido? Tô super atrasada! Problema seu, acordar-se mais cedo, baramba! Infelizmente, não! Trânsito tá terrível! Então, pelo menos, você pode passar no centro e pegar minhas quatro amigas? Que isso? Meu carro virou caminhão de lixo? É que não é possível levar cinco passageiros no carro, né, senhora? Mais uma vez, eu pedi pro motorista e ele levou! Mas aí foi uma gentileza que ele fez! E você não pode ser gentil também? Não! O quê? Chegando já! Pode descer do carro! Ah, com você fuga! E se prepara, porque eu vou te dar um mistério no aplicativo! Você vai ser arrependido de ter falado na brincadeira! Ah, cala a boca e se é! Boa tarde, que posso te ajudar? Boa tarde! Minha internet foi cancelada, eu gostaria de saber o porquê! Bom, provavelmente porque você é pobre e não paga a conta! Como é? Posso te ajudar em mais alguma coisa? Claro que posso! Graças a ver o que aconteceu! Você pode me confirmar seu nome, por gentileza? Meu nome é Aparecida! Hum, pra quem se chama Aparecida, a senhora tá bem sumida, hein? Hã? Talvez aqui no meu sistema é que a senhora não paga a conta tem três meses! Esperava receber o quê? Um carro! Mas isso é um absurdo! Eu não paguei porque eu não tenho dinheiro! E eu curtei sua internet pelo mesmo motivo! Olha que loucura! Ah, é o seguinte! Se você não ligar minha internet agora, eu vou processar todo mundo dessa empresa! Vamos junto então! Porque o que eu passo aqui não tá descrito! Ok, eu vou ter que ir fazer barraco mesmo! Pagando a dívida, a senhora pode fazer entrar a mulher da China! Ah, mas você é bem insolente, né? E a senhora é bem pobre, né? Veja bem, mocinha, eu acho que começamos com o pé esquerdo! É, eu queria começar com meus dois pés na sua cara! Você não conseguiria ajudar essa pobre e humilde senhora que precisa muito trabalhar pra sustentar sua família? Não! Ah, mas que audácia! Você quer saber? Eu existe falar do seu supervisor! Você quer que ele venha te cobrar também? Passa pro seu supervisor agora! Tudo bem! Só um minuto! Alô? Boa tarde! Você é supervisor dele? Não, ainda sou eu, sua otária! Ah, quer saber? Vai pro inferno! Eu sou o plano de telemarketing, senhora! Eu já tô nele! A professora Vera tá vindo! O quê? A professora Vera? Ela não tinha caído da escada! Essa velha ainda tá viva, tia? Aqui é o clandolívio! Sem demais na minha aula! Sem chiclete na minha aula! Bom dia, professora Vera! Sem gente esquisita na minha aula! O quê? Será o seguinte! Amanhã vocês terão a prova mais difícil da vida de vocês! Putz! Esqueci dessa prova, tio! Mãe, eu também, Samy! Tudo o que vocês pensam que sabem será testado! E quem tirar menos de sete é aprovado! Ixi, eu não estou morrendo! Samantha! E aí, tio! Eu te dei permissão pra falar na minha aula? Ah, professora! Foi maior que a gente tava... Pontinho negativo! O quê, tio? Pontinho negativo! Mas, pessoal! Você quer mesmo levar três pontinhos negativos? Bem abocada! Como eu estava dizendo! Será a prova mais difícil da vida de vocês! E não adianta tentar mexer nas minhas coisas! Ai! A prova está na diretoria! Trancada a sete chaves! Então, eu acho bom vocês estudarem! Oh, mãe! Que hora a gente tá perrado? É cachorro, não sei nada! Oh, o que a gente ia fazer agora? Ué, tio! Acho que é meio óbvio, né? Estudar a noite inteira, a gente vai ser pra tirar pelo menos um sete! Ah, não! Vão invadir a escola ou roubar essa prova, tio! O quê? Cuide pra pet dois, tio! Marilice, a gente vai levar um ovo baratinho, entendeu? Caralho! Boa tarde, meu! Eu preciso de ajuda! Então procura uma psicóloga! Boa tarde, pode falar! É, aqui vocês tem ovo de Páscoa? Temos alguns, temos alguns! Do Batman! Que isso, garoto? Do Batman não, Marilice! Tem das fadinhas? Tem, dá 150 reais! O quê? É bem? Isso aí não tá muito caro, não? Pra quem é pobre, sim! Ah, é porque vem um brinde dentro, né? E esse brinde é o quê? Um carro? É um soco na sua cara e outro na sua filha! Vem uma bonequinha e as roupinhas dela! Quero Batman! Marilice, eu já falei que não! E você tem algum? Quero chocolate! Marilice, espera! Mamãe vai comprar! Chocolate! Marilice! Se controla que você não pode ir preso! Chocolate! Ai, bem! Você pode ter um pedaço de chocolate pra ela comer? Só se eu puder esfregar na cara dela! Infelizmente não, senhora! É que ela é febril, bem! Se eu não fizer o que ela quer, ela fica doente! Eu vou fazer ela ficar bem rapidinho! Ah, entendi, senhora! Mas é que realmente... Marilice! 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 Senhora! A sua filha quebrou todos os ovos de Páscoa! Ai, bem! Desculpa! É que ela tá com sono! Ah, vai debochada! Ela tem que apertar! Ah, que isso! Bem, você bateu na minha filha! Ah, eu nem percebi! Desculpa! É que eu tô com sono, bem! Tarde, mocinho! Boa tarde, senhora! Posso ajudar? É, o seu patrão me ligou pra vir fazer um orçamento pro meu carro! Ah, sim! Ele comentou! Opa, só um minuto! Claro! Fica à vontade! Fala, patrão! A porca já chegou! Pois não? Ah, que bom! Tudo certo! É, vendo pessoalmente, ela tá bem desgastada! Hã? Desgastada? Ah, era só o que me faltava! E a perua do Jailson? Então, eu dei uma analisada e ela tá com um cheiro bem estranho! Mas deve ser porque é velha! Velha? E será que é a mangueira? Você acha que tem conserto? Olha, pelo jeito que tá, vai ser difícil fazer alguma coisa! Mas acho que ela aguenta o tramo! Ah, como é? Nossa, ela tá tão quebrada assim! Se tá quebrada, quebrada é pouco! Essa perua tá só carcaça, toda manca! Ah! Como assim? Só um momento, senhora! Como eu tava dizendo, ela tá caindo aos pedaços! Ah! Então, pelo menos, dá uma olhada na suspeição! O quê? Eu pôr a mão lá embaixo? Nunca! Deve tá só as queias de aranha! Ah! Perdão! Inclusive, acho que vou ter que pôr um óleo lá atrás! Porque deve tá sem lubrificação nenhuma! Ah! Beleza, então! Mãe, não esquece que tem parafusca sem arruela! Ah, eu percebi! Só pelo jeito que ela anda, dá pra ver que a rosca dela tá bem frouxa! Ah! O quê? Ah! Eu não saí da minha casa pra passar por tal humilhação! Ai! Passar bem? Mas, senhora! Elisa, olha que bata gostoso! Vamos comer? Sorvete! Não, bebendo, mamãe! Agora tem que comer a saladinha! Depois o sorvete! Não, sorvete! Pois não vai ter! Ah! Olha a danzinha! Ah! Marilice! Ah! Silêncio as dozes! Marilice, eu não vou falar de novo! Ai, ai, ai! Se você não quer comer, você fala! Não quero comer! Mas você fala! Engole! Engole! Mas o que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo que sua neta não quer comer a salada, mamãe? É criança, Cláudia! Ele chama ela a tomar sorvete? Jamais, mamãe! Marilice não pode comer doce, não! Ué! Eu dei um pote de sorvete pra ela e ela tá normal! Ai, ai! Açúcar! Açúcar! Ai, eu não sei mais o que fazer, mamãe! Ah! A sua filha é um cachorro, Cláudia! Como é? Você tem que saber adestrar! Aprende! Quero só ver! Oi, princesinha da vovó! Se você comer toda a saladinha, a vovó te dá um biscoitinho! Isso! Boa, menina! Viu, facinho? Para deitar você! Marilice, princesinha da mamãe! Se você comer tudo, mamãe te dá um biscoitinho! Não quero! Então vai arrumar a doitinha! Cheguei! Marilice! Desculpa, papai! É que ela tá com fome! Marilice, vem pira porque a gente tá super agraçado! Ai, 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 ai! Eu já disse que só depois! E se reclamar, vamos te dar pro homem do saco! Ai, 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 ai! Sai da frente, vagabunda! Sai da frente, vagabunda! Ei, Marilice! Ela não pode repetir o que a mamãe fala, não! Ai, ai, ai! Chocolate, chocolate! Marilice, você vai apanhar! Ai, 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 ai! Ai, não! Marilice, fica quietinha! Boa tarde! É, boa tarde, policial! Como vai? Documentos do carro e habilitação, por favor! Ah, claro! Só um minuto! Ah, oi, mocinha! Tá tudo bem? Ela não é minha mamãe! O quê? Marilice, agora não é hora! Ah, senhora, eu vou precisar dos documentos dela também, por favor! É, então, seu policial, veja bem! Eu saí de casa atrasada e meio que esqueci todos os documentos! Ah, você é filha dela, moça? Não! É, claro que é! Para com isso, princesinha da mamãe! Senhora, por gentileza, saia do veículo! Não é minha mamãe! Ah, ela é tão engraçadinha! Marilice, o que a mamãe falou que ia te dar depois? Pro homem do saco! O quê? Seu sequestro? Como é bem? Jamais! Marilice, a mamãe ia fazer outra coisa! Fala pra ele! Me bater! Ah, como é que... Ah, não! É isso não! É aquilo que a mamãe falou pra você agora há pouco! Sai da frente, vagabunda! Ah, ela tá só brincando! É coisa de criança! E por que ela inventaria tudo isso? Ahn... Porque ela tá com sono bem! Marilice, a mamãe vai entrar, mas se você ouvir o entregador cheguei, você me chama, tá bom? Ai, que delicadinha! Brincando com a boneca! Tô ansiosa pra minha encomenda! E aquela ali, João? Parece cara de gente rica! Ih, peraí! Se liga ali esse pacote aqui, Julio! Você é louco! Certeza que é algo muito valioso! Para abrir! Não, seus idiotas! Sabe o que isso significa? Que você é um grande estraga prazeres! Não! É um sinal do destino pra gente invadir essa casa! Acho melhor não, João! Olha a palca! Tá falando que tem cão bravo! Relaxa! Eles botam um experimento a favor em nós! Bora pular o muro! Ai, ai, ai! Calma, João! Você acha que é fácil pular o muro? Tá vendo? Valeu que aqui não tinha com nenhum! Ahn... Relaxa! É... O tio só veio dar o olho! Já morava com o braço! Calma! É... Relaxa! Só dá um biscoitinho! É... Olha o que o tio tem... Ahn... 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 Desculpa, Ben! Sei que ela tá com sombra! Ahn... Me encomenda! Então vocês são os entregadores? Que? Ahn... Finalmente chegou! Só a nova saia de tutu, Maria Alice! Sai de tutu? Ahn... Vambora, Janine! Ué, que entregadores estranhos! Sabe o que aconteceu, Maria Alice? Ahn... Ahn... Galera, finalmente sábado à noite! Qual vai ser o rolê? Que tal cada um ficar na sua cama e dormir? Que dormir? A gente é jovem, tem que aproveitar! Ahn... Vamos fazer uma viagem última hora e voar sem rumo por aí! Ahn... Isso é um pouco demais! A gente pode ficar em casa assistindo filme. Eu não me sinto confortável com um local cheio de pessoas desconhecidas. Mas é essa graça! Tá, vamos pras opções! Que tal uma baladinha? Muito cara, não tenho dinheiro! Minha mãe não deixa, é muito perigoso! Você já tem 20 anos! Sim, mas pra ela eu sou um bebê! Vocês já pararam pra pensar que dá pra pentear o cabelo com um garfo? O quê? Tá aí que dá um karaokê! Ahn, não posso, tenho compromisso! Você sempre fala que tem um compromisso! E eu tenho culpa de ser uma pessoa culpada e responsável? Você tá sentado no sofá mexendo no celular! Então, esse é meu compromisso! Ahn... Nada no cara bom pra vocês! Eu já falei... Eu já falei... Eu já falei... Ahn... 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 Que tal se a gente for assistir um novo live action de uma pequena sireia Que já estreou somente no cinema! Mas eu ouvi falar que tá incrível! Ahn, eu tava louco pra assistir esse filme! Por mim, perfeito! Eu tô também! Hum, pode ser! Ahn... Mas peraí! Aquela sua amiga tagarela vai? Hum... Talvez! Então eu não vou! Gente, bom dia! Caramba, amiga! Tá tudo bem? Ué, tá sim! Por quê? Eu só passo uma make básica! Amiga, você tá sem expressão! Quê? Não! Nada a ver! Amiga, que 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 é isso? É que eu não posso rir senão a base craquela! Ô, vamos ali na padaria! Assim, isso é uma da hora? Eu preciso me maquiar! Pra sair, eu vou precisar de umas três... Horas? Semanas? Nossa, e essa maquiagem aí? Maquiagem? Que maquiagem? Não tô de maquiagem não, tá louca? Eu acordei e vim, amor! Eu não tenho culpa se minha pele é perfeita! Tá, pra não falar que eu não passei nada, eu passei um protetor solar com cor... Tá bom, eu confesso, eu me maquiei todinha! Mas era bem natural, né? Nem dá pra perceber! Não, amiga, tá bem pesada! Cala a boca, invejosa! Amiga, por que que você não me falou que era um evento chic? Eu vim se me arrumar! Como é que é? Ai, agora eu tô arrependida de não ter passado uma make, uma base simples! Garota, você tá parecendo um palhaço! Ai, tô pronta, vamos! Peraí, você passou maquiagem pra dormir? Ahn... Não! Amiga, o mundo tá acabando! Saiu no Jornal, o fim do seu nome da vida em nossa direção! Vai ter dez plancões e começou uma chuva de medo, tem uma hora de que tá explodindo tudo! E pra piorar, a língua de Deus que eu quero dominar vergas! Só no filme da minha família e eu tô desesperada! Pronto, acabei! Amiga, o que que você tá fazendo? Ai, eu tava retocando delineado! Você falou o quê? Obrigada pela rosa, milho! Nham, nham, nham! Que isso, Tífero? Virou uma nerd? Não, amiga, é live! Hum, coração! Obrigada pela rosa! Ela tá fazendo live NPC no TikTok, me! Live NPC? Que que isso significa? Não sei! E aí, a Loser? Ai, eu não fiz você ficar bonita? Sim, mas eu alcancei, então voltei essa maravilhosa! O que tá rolando? A Tífero tá fazendo live NPC! NPC? Que que é isso? Não sei! Nossa, tadinha! Eu sabia que ela tinha algum problema, mas não querendo é seu! Será? Tô atrapalhando minha live! Hum, coração! Obrigada pela rosa! E aí, Tia? Que que tá rolando? Essa idiota tá fazendo uma live e passando vergonha! Ah, live PNC, tia! PNC? Que que é isso, cachorro? Ué, Tia? É meio óbvio, né? PNC! Não, NPC! Personagem não jogável! É tão difícil de entender! Ai, você não tá nerdíssima! Inclusive, toma uma rosa, Tiffany Kawaii! Hum, obrigada pela rosa, Eduardo! Bom dia, turma! Paitinha, mião! Obrigada pela rosa! Tiffany, sim, celular na sala de aula! Também, Tia, rapidinho! Hum, coração! Obrigada pela rosa! Tiffany! Tia, eu tô quase ganhando 10 mil! Você está ganhando 10 mil seguidores só fazendo essa coisa? Não, 10 mil dólares! O quê? Ah, boa tarde! Boa tarde, campeão! Pastel aí é frito na hora? Não, senhor, é frito no óleo! Nossa, que engraçadinho! É, tem que rir pra não chorar, né? Vai querer o quê? Ah, quanto que tá o pastel? Tá na placa, não sabe ler só! Pra gente inteligente é 7! Ai, sim! Quanto é que eu vou pagar? 10 porque é imbecil! O quê? Qual vai ser o pedido, senhor? Ah, eu vou querer um pastel de frango na humilde! Hum, que pena! Já acabou! Ah, então pode lançar um de bauru! Não tem mais! Então só de queijo? Pô, mas não tem nada nessa pastelaria, meu irmão! Tem um atendente sem paciência! Não tem outra opção, não! Que tal ir embora e parar de encher meu saco? Ah, você pode tentar vir outra barraca! Não, deixa! Pode ser de carne mesmo, então! É, pode ser de carne! Por que já não pediu logo? Ai, me dê paciência! E não deixa com muito óleo, não, falou? É, até porque de oleoso já basta o seu rosto! Hum, ó, aqui está! Oxe, cadê o recheio disso aqui? Eu pedi pastel de carne, não de ar! Ah, o recheio fica mais pro meio, assim! Horrível! Sinceramente, não consigo nem tomar de tão ruim! Você quer uma ajudinha? Eu te faço engolir rapidinho! Tem algum óleo diferente aí? Pra ver se consegue melhorar isso aqui? Algum francês, sei lá! Olho francês? Oui, oui! Experimenta isso aqui! Hum, esse aqui é bom! O que que é isso? Ah, é maionese de coincidência? Vai tomar no seu cu! Ô, Samantha! Que fedor é esse! É cheiro de piranete! Mas não acredito que essa vaca ainda estuda aqui! Quem é essa loser? Kailene Luciana, maior piranha do terceiro ano! E por que você odeia ela? Porque ela cometeu o maior erro de todos os tempos, tio! Exagerou no blush? Não! Ela roubou meu máximo! Solta, 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 solta! Veja, bloca! Ah, olha se não é a pirralha do nono ano! Ah, Verônica, você fala a língua dela, parceira? Não, amiga, mas deixa eu tentar… Pó, pá, 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 pá! Ai, que engraçado! E quem é você mesmo, gatona? Verônica com K, loser! Mais conhecida como a dona da escola! E você? Kailene Luciene, gatona! Mais conhecida como K do Grau! Ou como o maior piranha do terceiro ano! Pois é, né? Cada um usa o que tente melhor! E no seu caso, que não tem nada, faz o quê, tio? Ah, todo mundo fica sem ar quando eu passo! Claro, mas esse bafo de bosta, a gente prefere nunca aspirar! Bafo? O Pocas Ideias não reclamou, Samantinha! Ah, toma, gatona! Ah, quem tá aí? Ah, quem tá aí? Ah, você tá aí? Ah, você tá aí? Eu e você nascendo na escola, se toma, gatona! Ah, eu aceito o desafio, sua vaca! Então que vença, mas bem toda! Última parte 2, tio! Seguinte, Matias! Regra número 1, sem objeto! O feito falsificado dela, conta! Regra número 2, sem drop-back! Ainda bem que eu quero chocar até em cima de ti! E regra número 3, sem cheiro radioativo! Então fecha a boca, bafoto! Como é que é? Valendo! Pichada nela, seu! Ah, vem! Ah, vem! Ah, vem! Ah, vem! Ah, vem! Ah, você me paga, sua pare... Samanta, não! Samanta, o que você fez com ela, Lu? Eu avisei! Não mexe com as vilas do terceiro, sua piranha! Ei, sua otária! O quê? Entosta na minha amiga de novo e a sua cara vai aderir ser meu otário! Você não é que eu paga, garota? Eu paga com mulher, não com galinha! Meu? Pode vir, então, sua vaca! Uou! Que treta é essa? Ai, boca! Até quem você chegou? Fala pra essa pirralha que você é meu! Céu? A gente só ficou uma vez, Carlinhos! Como é que é? Ah, então você tá solteiro, bandido mal! Eu sempre estive, princesa! Ah, o que ela tem que eu não tenho? Ah, um bom hálito! Cabelo! Ah, quer saber? Eu vou chamar meus pais do terceiro ano e vai todo o outro! Ah! Ah, cala a boca, bafoto! Ah! As amiguinhas devem estar chegando! Ah, deve ser ela! Chegamos! Vem te saudar de Maria Alice! Então, é aqui a peça do pijama? Ei, ai! Ah, você convidou essas chatas, Maria Alice? Na verdade, foi eu! Ela saudou a Maria Alice, não é minha? Não! Minha mãe falou que você pede a cigarro! Perdão, bem? Essa peça do pijama vai começar ou não? Bom, eu vou ter minha noite de beleza, então qualquer coisa é só me chamar! Pode deixar, tia Claudia! Vamos nos divertir bastante! Ai, o que vocês vão fazer nessa festinha? Ah, coisa normal de menina! Eu tive uma ideia genial do que a gente pode fazer! Te jogar no lixo com os ratos? Não! Vamos nos maquiar e ficar bonitas! Ai, eu vou me maquiar! Vamos nos maquiar! É que eu ainda prefiro a opção dos ratos! Fica quieta, esquisita! Maria Alice, vai pegar as maquiagens da sua mãe agora! Maria Alice, eu tive uma ideia pra assustar que elas me matam! Eu te explico no caminho, vem! Ai, eu peguei filho, já tava ficando denteada! Me dá! Me dá maquiagem, Maria Alice! Me dá! Maria Alice, que barulho foi esse? Cuide pra parte 2! O que a gente faz agora? Não é óbvio! Vamos chamar a tia Claudia com a Maria Alice! Maria Alice, tô subindo aí! Que barulho foi esse? Vocês acabaram de acordar a ogra fumante! Ogra fumante? O que é isso? A ogra fumante é uma ogra que adora a festa do pijama! Ai, como é que é essa ogra? Ela é a criatura mais feia que já existiu! Ela tem uma pele toda enrugada, cheia de verrugas e verde! Ai, pelo menos minha máscara facial tá intacta! Ela é gigante! Come tudo o que vem pela frente! Não é uma delícia? Muito gorda! Será que eu preciso emagrecer? E sabe por que ela se chama ogra fumante? Porque ela fuma! Não! É porque ela fuma! Crianças! Mas relaxa, a ogra só parecia bem de escura! Acabou a luz de novo! Meninas, tô aí! Acorda, Valentina! Elas inventaram tudo isso! Meninas, cheguei! Não! O que é bem? Não! 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 Meninas, vai! Só é a Tia Cláudia! A Tia Cláudia? É isso, Pedro! Vocês não eram delicadas! Ai, foi mal! É que a gente tá cansando! Ai, ai, ai! Vem na calma, vai tudo certo! Amiga, eu não vou apentar! Você é muito tocável, Tiffany! Você vai conseguir! Obrigada por estar comigo nesse momento tão difícil, sister! Não! Ai, que vontade de vomitar! Cadê a Samana? E aí, tio! Ele chegou! Por quê? Mas já! Salve, salve, Tropinha! A TV vai te dar um... Por favor, não cair mais alto! Meu beijo! Cuidado com as palavras, parça! Ai, quanto drama! Beija logo, Lúcia! Então, preparado? Eu nasci pronto, Tropa! Por que que eu tenho que beijar ele? Porque esse foi o combinado, Lúcia! E por que você não beija ele? Eu não encosto a minha boca nessa coisa nunca! Julia, faz o seu bebê com ele, amiga! Ai, me nojo, amiga! Eu prefiro beber cloro! Ah, Marina, me ajuda! Amiga, ele é horrível e eu namoro! Sammy! Não olha pra mim, não! Espera aí! Vocês estão brincando pra ver quem vai me beijar? Vai ser óbvio! Maneiro isso! Brinquem por mim, garota! Ah, o quê? Eu vou dar caparaco com isso! Ai, o bebê! Eu perdi o bebê! Eu sou muito pegador! Ele tá veneno, cloro, qualquer coisa! Batei o rodo, filha! Tá morto! Eu vou te matar! Ah, parabéns! Você foi pré-selecionado pra uma vaga de trabalho exclusiva aqui na nossa empresa! Ah, eu fico muito agradecida! Por favor, não quero ser seu namorado! Era pra eu comemorar? Então, pra essa última etapa, eu vou fazer um questionário simples com vocês. E no final, a gente já tem um resultado, tá bom? Certo! Tudo por você, meu amor! Manda um papo, pera! O que te atrai em uma mulher? Ahn, sei lá, o compromisso dela com a empresa? Com toda certeza, caráter e inteligência! Ela tem que ser incrível, que nem você! Bunda! Se eu falasse que ia sair com as minhas amigas, o que você responderia? No que isso influencia na contratação? No fundo, eu não ia gostar, porque eu ia ficar com saudade de falar com meu mamozinho! Ahn, machista! Então nem aí, quanto você paga e não me peça nada, vai viver, Fiona! Hum, desconstruído! Você acha que eu fico melhor de calça ou de vestido? Isso tem a ver com o uniforme da empresa? Ah, eu acho que de vestido você ficaria maravilhosa! Ah, então de calça eu ficaria horrível? Quem você tá achando que é? Tanto faz, você é feia de qualquer jeito! Hum, sinceridade, gosto disso em homens! Agora a última pergunta, como você imagina nosso futuro juntos? Que tipo de emprego é esse? Ah, nós dois velhinhos, com filhos, um chalé aconchegante, dormindo abraçadinho… Tá bom, Pedro, é suficiente! Bom, provavelmente eu vou te trair, cuspir na sua cara. E se você descobrir, eu vou negar até o fim te chamar de louca paranoica. Contratado! Mas o quê? Eu me esforcei tanto! É, Pedro, mas essa vaga já foi preenchida. Mas eu ainda tenho uma aqui pra você. É, melhor amigo! Tio, parece quem está aqui! O que foi, Samanta? Pra gente ver sua cara feia? Se eu quisesse mostrar alguma aberração, eu te chamava aqui na frente, pá. Como é que é? Fala logo, Samanta! Eu quero que vocês conheçam a navaluna da nossa turma, tio! Ela é kawaii? Tô sentindo que a mina é gata, hein, cachorro! E aí, losers! O quê? É, e aí, Jorge? A rainha chegou. Só se for rainha dos esquisitos na Garibaldas! Meu nome é Verona Inca com K, loser! Eu gosto de K-pop e sou debochada! Esqueceu de falar que você é prima do patinho feio! Ha, ha, ha! Ha! Já gostei dela! Escutem aqui, seus losers! Eu posso parecer uma garota gostosa, doce e indefesa! Mas eu sou muito pior! Calma, você quebrou meu nariz! Poxa, que triste! E um detalhe que eu esqueci de mencionar, é que eu sou a suprinha da diretora! Hã, como é que é a vida? O quê? Hã? É, seus otários! Então, a partir de agora, vocês vão me chamar de Senhora Verônica com K! Qual o meu nome? Eu sei lá, esquisito! Ah! Qual o meu nome, incesto? Senhora Verônica com K! Qual o meu nome, Ver? Senhora Verônica com K! Acho bom, losers! Eu vou massacrar quem está entrando no meu caminho! Seja homem, mulher ou otaku! Vão todos queimar! Bom dia, turma! Aconteceu alguma coisa? Bom dia, professora! Te trouxe um doce! Amor que a gente está atrasada! Olha o balão! Olha o balão! Ai! Quanto que está o balão, Verônica? Pra moça bonita, que é graça? Ai, então eu vou pagar quanto? Vinte! Como é, Bem! Bem! Eu vou querer um balão pro meu filho! É, licença, Bem! Não está vendo que a gente está na frente? É, mas estava demorando e estamos com pressa! Mas eu tenho certeza que seu filho pode esperar, né, garotinha? Ah! Ah! Mario Junior! Desculpa, querida, que ele está com fome! Mas você quer não tomar sem educação, Bem! Como é, querida? Ai, 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 ai! Me desce pro lito, menino! Ai, 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 ai! Você como mãe deve educar melhor seus filhos, por limites! E você acha que é pra me ensinar como educar meu filho? Com certeza uma mãe desnaturada igual você eu não sou! Eu vou quebrar sua casa! A minha filha pode ser tudo, mas pelo menos ela não é uma selvagem igual seu filho! Mamãe, mamãe, amor! Se sua filha for igual você eu tenho pena dela! Tá explicado então porque você é uma galinha! Ai, 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 ai Tem que ser rapidinho, tá? Ah, valeu. Muito obrigado. Então, por gentileza, eu quero saber se... Deixa eu ver... Como é que se diz? É, quando... Se, tipo, o que vocês têm aqui? Se tem lanche? É isso. Me dê paciência, não uma faca. Sim, senhor. Temos lanche. Vai querer? Vou querer sim. Obrigado. Pode ser um x-tudo, por gentileza. Certo, um x-tudo. É, mas por obseque, você poderia tirar o tomate, o bacon, o ovo, o alface, o presunto, o queijo e a carne? Então você quer um x-tudo sem o tudo? É isso. Certo. Ficou 20 reais. Ah, sim. Só um minuto. Algum problema, senhor? Não, nenhum. Sabe que você tem a cara do meu filho? E você tem a cara de quem vai levar um soco se não me pagar logo. Você tá com muita pressa? Pra cometer um crime, sim. Um pouco. Me desculpa, eu acabei esquecendo minha carteira em casa. Mas se eu ir buscar você me espera, vai ser rapidinho. Ah, claro que eu espero. Pode ir tranquilo. Ah, muito obrigado, viu? Você é muito gentil. Já volto. Baixa as portas, gente. Vambora. Espera aí, meu... Amor, obrigado por pagar essa viagem. Eu sempre quis ir pra fora. Só se for pra falar de casa depois da gente ser despejado, né, Janete? O quê? De nada, amor. O importante é ver você feliz. Aham, então. Vocês já sabem qual o destino? Ainda não. Mas talvez um lugar paradisíaco, relaxante. Qualquer coisa que seja barata. Clayton, você tem alguma sugestão? Nós temos vários pacotes. Quanto vocês pretendem investir? Ah, alguma coisa entre zero e nada. Clayton, vamos pagar o que for necessário. O importante é a experiência. A experiência de barra não será, né, Janete? Bom, então eu não vou nem apresentar os pacotes internacionais. Você não achando que a gente é pobre? Não, jamais. O senhor que disse que não pode pagar. Mas agora eu posso, eu, hein? Bom, como quiser. And we speak in the way. Eu explico very good. Ah, entendi. E que tal pra New York? Tem uns pacotes a partir de 10 mil. O quê? Eu não explico mais, não. Ah, amor, eu sempre quis ver a Times Square. Então procura a foto no Google. A gente que é um lugar no Brasil mesmo. Hum, e que tal pra um hotel fazenda? Tá bem baratinho. Ah, agora a gente tá falando a mesma língua. E quanto é que tá? 4 mil por pessoa. O quê? Escritor do hotel vem junto? Ou se vocês não podem pagar nenhuma viagem, o que estão fazendo aqui? Como é que é? Vocês estão fazendo eu perder meu tempo falando os valores. Ah, então me fala quanto é que custa pra te mandar pra casa do caralho. O quê, então? Bom, a gente vai dar mais uma pesquisada e a gente volta aqui. A gente não volta porcaria nenhuma, Janete. Agora eu prefiro jogar meu dinheiro no ralo do que na comissão pra uma moça feia que nem você. Ah, que pena, porque eu acabei de ver uma viagem perfeita pela metade do preço. Até que você não tá tão feia, Samanta. Tu tá pra zoar a professora Vera? Eu não, tio. Da última vez deu ruim. Relaxa, dessa vez ela só vai infartar. Ih, parça, falando do capeta. Bom dia, professora, agora. Como é que a senhora tá? Pior agora, pro seu lugar. Ah, velha do caralho. É o seguinte, eu vou passar um terço de cinquenta páginas e dar o visto hoje. E quem não copiar, adverteça. Isso é o que é pior, tio. Copiar ou decifrar esse garranjo que ela chama de letra? Quem disse isso? Ah, quem foi sem educação, tio? Eu não respeito com a nossa mestre, parça. Pode prosseguir, professor. Copiando. Oh, se liga, se liga. Quem foi o garçadinho? Ah, não vou falar. Perfeito. Ah, já chega. Eu gostei do nada de vocês. Vocês estão lindo do que? Eu tô cagada. Isso eu não sei, mas você tá um fedor de merda. Eis o paletinho. Oi, 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 professora. Pra fora. Onde, professora? Por quê? Eu disse pra fora. Ah, você não pode falar com ele assim, não, tio. Isso aí é abuso de autoridade. E quem tiver do lado dele vai chum. Abra a mesa, professora. Esse moleque é o cão. Te amo, velho. Ah, então é assim, professora. Fechou, então. Eu saio, mas eu saio de cabeça erguida, falou? É isso aí. Ei, tio, liga pro meu... Ana? Ah, oi, amiga. Quanto tempo? Pois é, mas o quê? Uns três? Ah, peraí. Por que ele tá aqui? Ah, o Marquinhos. Lembra dele? Salve, Duda. Lembro. Não é aquele seu ex-tóxico que você tinha terminado e falou que não queria ver nunca mais na vida? Sem ele. E vocês não tinham terminado? Pois é, Duda. Desde que a gente terminou, ele não desfrutava de mim. Então eu meio que me acostumei e agora a gente mora junto. Peraí, vocês terminaram, mas moram juntos? Sim, parça. Moram junto, dormem junto, dividem as contas. Coisa normal de ex, tá ligado? Ah, e vocês, tipo, se beijam também? Ué, amiga, claro. Isso que eles fazem. Então vocês estão namorando, Luana. Não, amiga. Namorando a gente só brigava. Agora que a gente tá solteiro, tá tudo melhor, né, gatinha? Sim, não tem briga, não tem ciúmes. Ah, entendi. Então ele pode ficar com quem quiser. Ué, claro. Mas aí eu não olho mais a cara dele. Ah! Ó, Luana, quem é esse moleque que você seguiu? Ai, meu amigo, vida. Ah, saquei. Vou bloquear. Beleza, amor. Luana, acorda e sonhei em relacionamento tóxico. Não, amiga. Seria um relacionamento tóxico se a gente estivesse num relacionamento. Mas a gente não tá, então tá tudo bem. Sem briga. Senhor, que loucura. E como é que você tá com esse término? Ah, normal. Já superei. Então, doutor, é grave. Caramba, mas quer viver isso. Por quê, doutor? Uh! Que que foi? Ah, fica tranquilo, Fábio. Tá tudo bem. Ele vai morrer. O quê? Eu vou morrer? É, um dia todos vamos, né? Só que ele vai brinhar. Doutor, eu consigo te ouvir. É, então, Fábio. Pelo resultado dos exames, você sofre de uma doença muito rara. O quê que doença, doutor? Feiopatia coronária. Feiopatia coronária existe? Infelizmente, sim. Normalmente atinge pessoas feias. Mas no seu caso, que é horrível, foi sorte. O quê? O que essa doença faz? Basicamente, você vai ser humilhado por causa da sua afeição. Humilhado? Sim. Você vai assustar a criancinha, todo mundo vai sentir nojo de você. Enfim, coisa de gente feia. Ah, então é por isso que eu tô solteiro. Provavelmente. Ah, e você também vai morrer em três dias. O quê? Três dias? Três dias. Então, eu te indico fazer o que você sempre quis fazer e viver intensamente. Certo. Então, eu vou ligar pro meu chefe e me demitir. Ah, que ótima ideia. Alô, seu pedaço de merda. Eu queria falar que você é o pior chefe do mundo. Isso, chama ele de lixo. Você é uma caçamba de lixo. É, doutor. Eu me demito dessa empresa horrível. E vai tomar no meio do seu. Olha, eu inveti os exames. O quê? Na verdade, quem sofre de feio, vai ser coronária, a dona Cecília. Inclusive, avise ela depois, tá? Três dias de vida. Então, eu não tenho nada? Nadinha. Inclusive, eu acho que emprego. Chefe, tá aí ainda? Fui hackeado. Então, vamos logo. A gente tá atrasado. Estão prontos. O que é isso, gente? Você não disse que íamos viver uma grande aventura? Eu disse pra você andar logo e parar de frescura, porque a gente tá atrasado. Ah, tá. Enfim, como é que a gente vai pra lá? Ah, está tudo planejado. Vamos ter que escalar montanhas, atravessar um mar e enfrentar ladrões. Não vai ser fácil, mas nós estaremos juntos. Ou a gente pode pedir um carro de aplicativo. É, também serve. Tá, então chama aí. Espera, não tô achando meu celular. Ué, mas eu tava... Ah, não! Certeza que foi algum ladrão de relíquias, mas eu tenho um plano. Eu confiei em mim, amigo. Nós vamos ser recuperados. Amigo, só vai dar na sua mão para ser maluco. Ah, tá. Chamei. Ah, tá. Eu só vou pegar minha carteira. Não, deixa comigo. Tá na mão. Por que você só simplesmente não mandou e me levou a carteira? Desculpa. É que eu tô muito ansioso pro novo filme do Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Ah, eu vi que vai estar dia 29 somente no cinema. Isso mesmo, vai ser incrível. Vamos torcer pra não ter cobras. Amiga, eu sei que você adora Indiana Jones, mas você não é ele, Júnior. Eu já disse pra não me chamar de Júnior. O carro chegou, a janela tá aberta. Tá. A aventura, lá fui eu. Cara, eu vou voltar à porta. Boa tarde. Boa tarde. Caramba, eu chupo a cabra. Boa tarde. Tá tudo bem? Hã? Ah, tacinha que eu coloquei botox. Ah, entendi. E é, nos primeiros dias fica bem inchado mesmo, né? Já tem três anos. Em que posso ajudar? É, então. Fiquei sabendo que vocês conseguem me deixar mais bonita, é verdade? Só se a gente fizer uma reconstrução facial. Ah, claro. Se bem que vai ser difícil, hein? Ah, cara. É porque não tem como melhorar o que já é perfeito, né? Não, é porque você é bem feia mesmo. Como é? A gente tem vários procedimentos. Você procura algum específico? Hum, eu não preciso de muito. Acho que só uma limpeza de pele tá bom, né? Só se a limpeza for com gasolina e fogo. Ah, e você já pensou em fazer a harmonização facial? Ia ficar linda, hein? Ah, não. Eu gosto do meu rosto assim. Mas o resto da humanidade, não. Ah, vamos fazer. Aproveitar que tá na promoção. Hum, se bem que eu sempre quis ficar parecendo assim. Uma modelo, jovem, sensual. Vamos por calma, velho. Diz que a gente faz harmonização, não é um milagre. Então, senhora, vamos fechar o pacote. E o que você mudaria em mim? Tudo. Como é? A gente pode começar deixando o seu rosto com um formato mais humano. Depois arrumar o seu nariz de ganso. Preencher as olheiras profundas. O bigode chinês. E no final a gente estica tudo. Nossa, mas aí eu vou ficar irreconhecível? É, a intenção. Pode ser lá aqui, Ben Sola. Vamos logo. Boa tarde, querida. Boa tarde, Ben. Eu tenho horário marcado pra fazer as unhas. Ah, sim, Cláudia, né? Isso, Ben. Ah, eu trouxe minha filhinha delicada. Tem algum problema? Não, imagina, querido. Oi, lindinha. Oi, solta você! Solta, solta, solta! Desculpa, Ben. É que ela tá com sono. Mas enfim, pra onde é que eu vou? Embora. Como é, Ben? Nada, me acompanha, por gentileza. Nossa, mulher, tá um calão insuportável. Tô suando que nem um porco. Realmente. Você pode falar pra sua filha parar de mexer nos meus esmaltes? Ah, tá tranquila, Ben. Ela é comportadinha. Marilice, filha a mão daí! Ah, ela sujou tudo do chão de esmalte. Nossa, desculpa, Ben. Educar uma criança não é fácil. É, eu percebi. Mas com amor e carinho a gente consegue, né? Ei, Marilice! Ah, então, Ben. A gente pinta de pique ou branco pente? Ah, já chega! Isso, Ben. Calma, ela só quebrou dois esmaltes. É coisa de criança. Se você for a criança do capeta! Como é? Ben, eu não respeito. E se fosse sua filha aqui? Ah, ela não seria uma criança mal educada e feia que nem a sua. O quê? Pois eu não fico onde minha filha não é bem-vinda. Então rala, não pode. Vem, Marilice, vamos procurar algo melhor que esse muquife. Oh, Ben, você não pode terminar a sua cutícula? Não, Samantha, são eles de novo. Ah, bem que eu senti o cheiro de fracasso, tio. Olha só quem chegou das favelas do Manuá. Sim, as caipi burras do Manuá. Vem cá, tio, vocês não gostam de passar vergonha não, Manuá? Tudo isso é inveja porque o Manuá é a melhor sala da escola? Ah, não sou não, tio. A gente é a sala mais confortável, inteligente e bonita da escola. Nossa, então o que você tá fazendo lá? Vocês podem até ser melhor nisso, tio, mas ninguém supera o Manuá em uma coisa. E ser a pior turma da escola, loser. Mas vocês sempre têm orgulho nisso? Claro, tio, é uma honra. Nós somos os melhores em ser os piores. É, amiga, nisso eles têm razão. Ah, não, o Manuá é a pior turma da escola. Ah, é mesmo, tio? E o que vocês já fizeram de ruim? Uma vez a gente não copiou o texto até o final. Ai, que rebeldes. A nossa sala não cala a boca por um segundo e sempre leva a boca dos professores. Ah, é? E a nossa sala esquece de fazer a tarefa e fica enrolando o professor até ele esquecer. A nossa sala só tira nota vermelha, mata a aula e fecha o rastro toda sexta. E a nossa sala já fez o laboratório pegar fogo. Ai, que fofo. A gente já tá com fogo também. Na professora! E aí, vocês estão discutindo pra ver quem que é a pior turma? Ai, que horror, sim. Quem é você, loser? Ah, eu sou do nono F lá. A gente não usa desodorante depois da educação física. Oh, porra, mas foi pra longe. Com certeza, venceram. Estão seus pra vocês conhecerem ela. E como ela é? É de família nobre? Claro, mãe. A Gabriela é uma verdadeira dama. Refinada, elegante. Cheguei, caralho! Amor, aqui! E aí, meu amor? Você tá bom? Mãe e pai, essa é a Gabi, minha namorada. Salve, sogrinhos. Eu enchei o bucho. Perdão? Ela quis dizer se a gente já pediu algo pra comer. Ainda não, amor. Ai, então vai demorar demais. Mas só acho que eu vim pra avenida. Ai, mas o que é isso? Ai, pouco ovo. Você quer um pedaço? Que, Alfredo? Ah, não. Obrigado. Nós somos veganos. Ai, que pena. Olha, eu adoro um ovo e uma linguiça. Tá tudo bem, querida? Isso é um braço de ovo. Minha nossa, você quer um copo d'água? Isso aí, querido? Que tipo de toma é essa? Ela não é perfeita. Ela tá comendo a comida do palito de dente. É o jeitinho dela, pá. Vocês estão falando de o quê? Ai, estamos falando que não é isso. Nós adoramos conhecer o seu lado tão refinado de ser. Ai, obrigada, sobrinhos. Fico mesmo de vocês. Ah, que essa bem já chega. Eu vou embora. Ah, querida. Mãe, pai, espera. Acho que eles gostaram de mim. Samantha, isso nunca vai dar certo. Relaxa, tio. Tá tudo planejado. Se liga. A gente primeiro precisa de um hacker pra desativar os alarmes e as câmeras da escola. Sem chance, esquece. Eu nunca me arriscaria por vocês. A gente te dá um beijo. Eu topo o quê? A gente não tem a chave, então eu vim precisar abrir as portas. Se eu consigo derrubar o patriarcado, uma porta vai ser molesta. E claro, alguém tem que ficar de guarda. Eu vou ficar no escuro, sozinho, sem ninguém ao redor. Vamos nessa. É, beleza, cachorro. O que ela vai fazer? Se eu não participar, eu conto pra minha tia, loser. Bom, o melhor time de todos os tipos. Ai, gente, eu tô comendo. Vai ter tudo errado. A gente vai ser pego. Eu tô entendendo. Cala a boca, esquisita. Mandrake, abraça o guardinho, já tá liberado. Calma, Mandrake. Tá pensando que é fácil. Mandrake é um sistema de segurança. Você vira, Julinho. Quer perder o bebê ou não? Consegui. Ah, abraça a lado da diretora. Ih, cachorro. Não tá abrindo, não. Sai. Ô, louco. Frouxo. O armário tá aqui, tio. Ai, não. Esqueci que ele fica trancado. Eita, cachorro. E se a gente puxar com força? Eu acho melhor a gente embora. Eu posso abrir rápido já. Mas vem fazer tudo mesmo. Ah, eu falei que essa é moleza, tio. A porta-visão de alguém enxergando. O que é essa? Cuide pra parte final. Cachorro, e agora? Eu sabia que você não era mais de uma ideia. Calma, losers. Deve ser sua minha tia. Ela vem toda noite pra escola. O quê? Por que você não falou pra gente? Ué, porque vocês não perguntaram. Ah, todo mundo se esconde. Verônica, tire a diretora daqui. Verônica? Oi, tia. Eu vi estudar pra prova de amanhã. 11 e meia da noite? É que eu amo estudar. Na minha sarra? Você tá desconfiando de mim? Tia. O quê? Não. Nossa, tia, sério. Eu acho que eu vou chorar. Não, não, sobrinha. Tia, jamais desconfiado em você. O que foi isso? Ah, foi eu. Só tem um pãozinho. Não, não. Vem até lá. Não, tia, que eu tô com diarreta. Só tô no todo. Vem alguém aqui. Ah, mas vem ela. Vem, 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 vem. Eu soube embora, tia. Eu tô super cansada. Hum, tudo bem. Vamos. Ai, que tal. O senhor está ruim. Ufa, já foi por pouco. Maravilha pra super ninja. Missão concluída, tio. Como assim? A turma inteira tirou a experiência? Coloca, parça. Nós é muito inteligente, esquece. Impossível. Por que todas as respostas estão iguais? Ué, tio, se as perguntas são as mesmas, você esperava o quê? O que você falou? É isso mesmo, tio. Nós estudou e fez nosso corre pra atirar esse 10. Então valorizou nossa caminhada, parceira. Ah, que bom. Porque isso aqui era só o simulado. A prova de verdade eu fiz ontem à noite. Está bem aqui. Que os jogos começam. A gente tomou uma pelícia que não pode fazer barulho. Bom dia, Beaia. Vim fazer... Namastê. Saúde. Oh, namastê. Elice. Desculpa. Bem, é que ela está com soco. Tudo bem. A paciência é uma virtude da vida. Vamos começar a aula. Marilice, fica no cantinho e faz bagulho. Vamos começar nos alongando. Até agora é molezinha. Oh, irmão, você está fazendo errado. Deixa eu te ajudar. Agora respirem suavemente. É através da respiração que vemos o nosso nível de tensão. Hoje eu tenho que calma, menina. Marilice. As minhas velas de cristal. Ai, desculpa, Beaia, eu sou. Tá tudo bem. Ah, namastê. Bom, agora vamos para a postura da água. Vamos treinar o nosso equilíbrio. E aliviar. Foi estresse. É dessa que eu preciso. Vocês ficam nessa posição aqui. Marilice. Agora vai tomar essa filha. O que, Beaia? Eu nunca conheci uma criança tão boa. Você vai fazer nada? Eu não. Com a paciência e a virtude da vida. Eu só queria algo divertido para assistir. Você está procurando algo para assistir? Quem está aí, Luz? Algo animado para te tirar do Téia? Eu sei que ela tem o Tom e Sam. Que isso? Quem são vocês? E por que estou no meu quarto, Luzer? Como assim você não nos conhece? Sou eu, Wilter, que é a musa da música. Sou eu, Dionísio, o deus do ideal. Sou eu, Verônica Kuká, deus do deboche. O que vocês querem? Nós somos divindades da mitologia grega e viemos te ajudar. Ajudar no quê? Vocês vão me dar ouro? Me levar para a Grécia? Não, não é isso. Olha, eu sou a voz de primeira classe. Ah, não é isso, né? Ah, já sei. Vocês querem me transformar numa deusa grega. O que não? Eu sei que eu sou belíssima, mas a minha gíria está lotada. Não, pequena mortal. Nós viemos te mostrar algo incrível e divino. Uma foto minha? Não. Você nunca pensou em ser artista? Ter um talento? Amor, eu sou maravilhosa. Eu não preciso disso. Você nunca quis ir para um lugar onde todos cantam e dançam? O que vocês estão falando? Tá, acorda. A gente só quer te contar sobre Vicky Amusa. Vicky Amusa? Quem são essas? Vicky Amusa é a nossa nova série que acabou de lançar. É a primeira série musical. Oro e chinela do Double Play. Está muito incrível. Tem muita música, dança e efeitos de espécie. E além de um elenco de rir. Uau, eu adoro série musical. E modéstia a parte, eu também sou cantora. Ah, sério? Você canta? A música é uma coisa natural. É tipo um dom para mim. Ah, então dá uma palha aí para a gente. Ah, tá bom. É mais ou menos assim. E já ria mais a pizza que sempre te satisfaz. Boa noite. Interferência, qual o sabor? Hum, eu vou querer meia calabresa e meia... Portuguesa, entendi. Que? Portuguesa? Portuguesa. Todo mundo que pede meia calabresa, pede meia portuguesa. Um pessoal sem criatividade, sabe? Não, eu quero meia portuguesa e meia brócolis. Brócolis? Brócolis, algum problema? Nenhum, é você que vai comer. Ah, mas que atrevimento. Vai querer mais alguma coisa? Sim, o mais importante, sem aceitonas, tá? Na de brócolis e na de calabresa? Nas duas, sem aceitonas das duas. Hum, bebida? Manda o Guaraná que o meu acabou. Ah, e sem aceitonas, tá? Já entendi, senhora. Pagamento vai ser no cartão. E sem aceitonas, tá? Anotado! Ah, finalmente! Pronto para a parte 2 no percurso do Guaraná. Pronto para a parte 3 no percurso do Guaraná. Tchau, aqui está. Obrigado.